Eu falo, galera, Microsoft Sinária, mano, trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, maneirão de Copa Arrancadão, pesadão daquele modelo. Então já deixa o joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho que o Copa Arrancadão hoje vai ser raiz, tá ligado? Como que vai ser raiz? Vai ser o seguinte, o carro que vi, motor e tração original, hein? Eita, então já fica esperto. Já deixou o joinha, Bestado? Já se inscreveu na caceta do canal? Obrigado. Brincadeira. Mano, mas por favor, se inscreve mesmo. Vamos tentar bater 800 mil esse ano ainda, eu conto com vocês, beleza? Vamos que vamos então, V-Jax, menino pesadão. Vamos ver do que você tá, se você tá hoje com sorte. Vamos lá, ó, o carro que vim, você tá ligado, hein? Você pega ou você passa? Eu vou passar pro Dalua. Dalua, você acaba de ganhar um Skyline GTR 93, tá? O 93 é o R32, não é isso, gente? O R33? R33, obrigado. Me ajudou muito, hein, Vio? Aí, Dalua, R33, tá? Motor original, tração original. É, Biel, você acaba de ir, tá vendo? Tentou sujar o amiguinho, se ferrou de grandão agora. 92, Golf 92, 16 válvulas, MK2, tá? Tração e motor original, meu parceiro. Tá? Agora, ô, Maicon, agora tomara que nós caia na chave, eu e ele. Aí, tá vendo? Aí vai dar bom mesmo, hein? Ô, Gui, meu parceiro, meu cumpade. Oi, Paulo. Você tá se sentindo com sorte hoje ou nem? Eu tô me sentindo. Tá se sentindo? Você pega ou você passa? Eu pego. Você pega? Subaru, imprensa, 22B, STI version, é o 98. Obrigado, raríssimo. Tá bom, raríssimo, 10 milhas. Nossa senhora, 10 milhas? Tá doido, esse carro no Ford Horizon 3 era 40 mil. Se não, mentira, você iniciava o jogo com ele. Você tá doido, velho. Você tá doido. Vamos lá, então. Victor, Jamie. Ah, não, é Star Lord. Star Lord. E eu? Star Lord, o menino do eco infinito. Vamos lá. Você pega ou você passa? Eita, eu vou passar pra quem aí? Vai passar pra mim. Não, não é pra ver não, é pra ver não, é pra ver não, é um carro bom pra pegar. Eu te passo. Ô, Dark. Oi. Por que você tem contra mim, não? Troca ideia. É, mas roubar é feio, mano. Não, roubar é feio não. Você pegou o feeling da quebrada, Dark. O cara não pegou, tá ligado? Você pegou o feeling da quebrada. O cara não pegou, então tem muito o que fazer, entendeu? Mas eu não vou de Mustang RTR, não. Vamos voltar. De novo, Star Lord, de novo. Ó, era um RTR, Dark, você acredita? É, mas é motor original. É. E andar, né, mas... E andar, do mesmo jeito. Vamos lá. Star Lord, você pega ou você passa? Oi, eu te passei. Não, é pro Victor Gaming. É, pode passar pro Victor, pode passar pro Victor. Victor Gaming, Ford SVT Cobra R, tá? Beleza. E ele vai com... Sério isso? Star Lord vai de Nissan R390 GT1, mano. Você tá doido? Nossa. Sério isso, produção? Pode isso. Quer trocar? Quer trocar? De golfe. O que é trocar, rapaz? Tá achando que isso é figurinha da Copa, rapaz? Tá me tirando? Aí, Dark, tá achando que é figurinha da pó da Copa, rapaz? Deixa ele, deixa ele. Tá doido aí, ó. Eu de golfe aqui, metacarra. Ai, mas é você que metacarra, com certeza. Vamos lá. Victor, quem que pegou a R390? Foi, está a loja, hein? Foi. Vamos lá, então. Zelão, vai estar junto, meu querido? Toma. Tá, amor? Você pega ou você passa? Pra quem? Fuzete. Eu vou pegar essa bomba hoje. Você vai de bec mono, tá? Beleza. Bec homo, multi-ação. É, rapaz. Fuzete. Eu. Não contava com a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia? Você pega ou você passa? Ah, peraí, eu sou o Nhonho. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. E aí, Fuzete, você pega ou você passa? É bom, é bom? Não vou te falar. Ah, mas você é meu amigo, pô, vai. Não, não é porque eu sou só amigo. A série é essa, eu não posso falar. O Dodge by Friend, o Dodge by Friend, tá bom, eu... H10 é um no mix plane, Fuzete. Esse eu pego, esse eu pego. Esse Lamborghini de centenário arrombado. Eu sabia que era carro bom, véi. Ô, Dark, você tem que parar de ficar me avaliando, viado. Serão, o Dark fica numa avaliação comigo, mano. Quer ver ele se ferrar na dele, olha. Você pega ou você passa, Dark? Ah, eu acho que é bom, mas eu vou pegar. É o Corvette Team Grey, 2020. Ah, nada, o bicho é bom, pô. Não é ruim, não, hein. Na voz, eu falei, pô, ele tá fazendo voice troll. Ah, eu sei que tava trolando, mas é bom. É bom, é bom. Eu tô tentando, tá ligado? Eu caí, meu camarada. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai, ô. Você pega ou você passa? Ah, eu vou... Ah, eu vou passar, sei lá. Não, sei lá, não. Não sei lá, não é o nome. Eu não. Sei lá, não tenho. Sei lá, o... Você vai passar pro sei lá, o sei lá não tá aqui e ferrou. Ah, tá, então eu passo pro C mesmo. Vai passar pra mim? Show. HSV Gen FGTS. Ah, eu sei que carro é esse. Não, roxo. Eu nem conheço esse carro. Eu também não, mas tô comprando. Ainda bem que eu não peguei. Resgatado. Agora você vai e você vai de Dodge Charger, RT. Tá bom? Como é? Qual é o Dodge Charger? O RT, o 69. Ah, tá, tá, tá. Beleza. Tá bom? Aqui tá o Force Edition, mas você vai com o normal. Ah. Ah, que dó. Faz o urro, faz o urro. Mano, a gente vai entornar os carros aqui e a gente já volta. É, rapaziadinha, nós estamos aqui de volta pesadão. Olha que coisa linda. Só carros magníficos, carros pesadão. Vamos que vamos no da lua versus da esponja. É, valendo o Vaguita na semifinalística maravilhosa. Olha só pra vocês verem da esponja com seu Corvette Stingray 2020 esbanjando. Não, tá feio. Eu ia falar esbanjando, beleza, mas não tá legal. Com o seu R32 da lua, que todo mundo falou que era 33 e R32. Tamo junto. Vamos que vamos. Preparados? Um, dois, três. Ah, já coração lá vai o 4x4. Tá saindo aceleradamente. E agora? Mas o Corvette Stingray, né, mano? Passou e indo embora. E foi com Deus. Passou o Serol, fala. Passou o Serol. Fininho, rapaz. Catolin Rabiol saiu puxando. Mas vamos lá. Só quem solta papagai e solta pipa sabe o que eu tô falando. Catolin Rabiol saiu puxando. Ninguém nem entendeu nada. Cachilena ainda pesava. Pesava. Vamos lá. Biel X versus eu, Clay. Dojão, mano. Do careca. Que não sou eu. É do Van Diesel. Contra o Biel do golfeira do menino ali da esquina. É isso aí. Preparados? Dianteiro versus traseiro. Valendo vaga é o Clay versus o Biel X. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai dojão, mano. Pesadão, acelerado. Que isso? O golfe... Já tava morrendo ali. O golfe estourou. Deve ter estourado a junta do cabeçote. Que esses golfe com motor argentino. Sabe como é que é, né, Fuzete? Já viu o uso. É. Motor argentino. Pelo amor de Deus. O cara tá com medo do lixo, velho. O cara vai fazer o motor de festa. O golfe com o motor argentino. O golfe com o motor argentino deve ter fundido. Certeza. Aí os caras vão falar assim. Nossa, mano. Eu tenho golfe com o motor argentino. Oh, velho. Coitado. Não, mas incerteza, mano. Certeza que alguém que tá assistindo agora deve ter um golfe com o motor argentino. Certeza, tá ligado? E detalhe, careca. Você tem que ver o seguinte. A única coisa que a gente faz em bola é suco de peixe e alfajor. Só isso. É, isso aí. Verdade. Eita. Ó, lá vai o Gui centenário contra centenário, Gui. O Gui tá com um carro de 10 milhão. O Fuzete tá com uma centenário. Ô, velho. Eu era apaixonado com esse carro no Forza Horizon 3. Eu achava esse carro muito lindo, muito lindo. Eu vou sair no launch code que eu sou bonzinho. Então, vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Valendo vaga, mano. Lá vai a centenário, saindo. Rapaz, essa centenária aí, eu acho que tá no antidope, hein? Olha. Olha, Fuzete. Fuzete tá original, controle de tração e motor, né? Eu sou traçando as quatro e o motor me... Motor... V12. 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 Você tem dúvida? Não. Eu não tenho dúvida, mas vai que você esqueceu. Por isso que eu tô perguntando, entendeu? Mas por que que eu vou trocar o motor pra um pior? Me explique. É. Aí é complicado. Vamos lá. Eu conto Star Lord, mano. Star Lord tá de missão, mano. Star Lord, o antidope disso aí tá ok, né? Tá ok. Ah, beleza. Só pra saber mesmo. Que vocês pegam uns carros bons assim e empolga. Vem pra frente. Isso. Aí. Conta aí, Darksponja. Um, dois, três. Nossa senhora. Aquele ali é 4x4 ou é traseiro? Tanto é traseiro. Caramba, mas eu também sou. Mas eu sou mais pesado, né? A surra que você tomou quase não parece, né? Nossa, a surra que eu tomei parece que é 4x4, meu querido. Pô, e até que eu pego uma velô aqui. Só não pego o tanto que ele pega. Aí eu pego uma velô aqui. Papo de 250. Queria eu que minha BM pegasse 250. É, pega 240. Tá valendo. É, tá valendo. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Modo drone. Vamos então. Zelão de back mono versus o mustangueira. Véi, eu acho a traseira desse Mustang muito linda, véi. Muito linda. Eu teria um Mustang D só pela traseira. Tá ligado? Só pela traseira. A frente eu já nem gosto muito não. Mas a traseira desse carro, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Vamos lá então. Preparados? Não, não tão preparados. Porque o Mustang tá um carro na frente do Zelão. Vai Zelão. Me ajuda aí Zelão. Isso. Tá bom. É isso aí então. Vamos lá, hein. 1, 2, 3. Ai, já coração lá vai mustangueira, mano. Meu Deus, dois carros xoxo. Quem ganhou foi meu drone. Não, mentira. O mustangueira foi embora. Caramba. O Mustang ali tá andando, hein. Inesperado. Inesperado. Eu achava que o back mono ia dar conta de alguma coisa aí, mas não deu. Tá tração traseira. É, tração traseira. Foi o Dark que ganhou outro? Cadê o Dark? Foi o Dark. Vem a Dark. Vem a Dark. Você vai com o dojão ali. Eu caí. Eu caí pesadão. Isso aí. Preparado, meus queridos? Preparado? Não. Então tá beleza. Vamos lá, hein. Valendo vaga. 1, 2, 3. Ai, já coração lá vai dojão, mano, saindo na frente. Não. Ixi. Caramba. O Corvetão vem quebrando tudo, meu filho. Eu caí da ponte. Olha, achei uma placa que eu não tinha quebrado ainda. Você já quebrou essa placa? Se você já quebrou essa placa, patrocínio. Forza Horizon 5. Ah, lasqueira. Eu não tinha quebrado ela, não. Tanto que eu achei ela agora. Caí de cara nela. Vamos lá, então. Vamos, então, para a próxima. Próxima semifinal. Valendo a última vaga na final. Temos aqui Starlord, Fuzete e Vitor Gaming. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. O carro do Starlord está esquisito, hein. Mas a centenária é boa. Então vamos lá, né. Preparados? Um, dois, três. Ah, já coração lá vai Starlord assumindo a liderança. Fuzete vem pegando na ponta. E ganhou, né. Ele deve ter ganhado, mas eu caí. Eu caí de novo, mano. Você acredita? Hoje eu estou numa caída de drone que Jesus amado. Agora? Você cai? Você virou eu caí agora. Eu virei eu caí agora. Eu estou caindo aqui. Igual o rapaz, sacanagem. Qual que é isso? Faz isso não. Faz isso não. Machuca, né, Cláudio? Machuca. Vamos lá, então. Machuca. Eu sei disso. Dark esponja. Bonitex. O seu carro bicolor. De um lado parece que é preto. Do outro lado parece que é só preto também. Mas aí você joga na lateral um verde. É um negócio que você não sabe o que é o carro. Aqui, ó. Ele é preto e na frente é verde. Não, mano. Mas você está com um bagulho nele? Aqui, ó. Porque se eu olhar de trás, assim, ó. O carro é todo preto. Aí se eu olho de frente... Já está na final, é eu aqui mesmo? Ah, lasqueira. Fuzete e Dark esponja. E aí, Dark? Vai manter a invisibilidade no copo arrancadão? Ou vai dar para o Fuzete? Desconto no Pix, hein? Desconto no Pix, Zé. Desconto no Pix. Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Ai, Gia, coração lá vai Fuzete aceleradamente. Fuzete quer saber do real no Pix, não, meu parceiro. Deixa eu nem inventar, né, velho? Não, ele não quer saber, não. Ele não quer saber do real no Pix. E Fuzete é o atual campeão do copo arrancadão de hoje com sua centenária. Eu acho que foi mais sorte do que... Ah, oi? Como é que é? Alô. Alô. Eu acho que o cara sai com uma centenária no meio desse monte de carro de fundo goiando aqui. Tá ligado, né? Azar. Já perdi por causa de azar também, porque eu não posso ganhar por causa de sorte. É, com certeza, com certeza. E caiu, olha lá, ó. Caiu, mas passa bem. Deixa o joinha, mano. Valeu.